Salve, salve, nação brasileira! E aí, galera? Leandro Lima na área. Hoje vamos conhecer os efeitos medicinais do poejo. Então, fique até o final do vídeo para saber como usar, quais os efeitos colaterais e para que serve o poejo. Já aproveite, desça ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei para receber conteúdos novos que produzimos para você. Dê uma olhadinha também nos links que deixamos especialmente para você na descrição desse vídeo. E agora, vamos direto ao que interessa. O poejo é uma planta medicinal com propriedade digestiva, expectorante e antisséptica, sendo principalmente utilizada para auxiliar no tratamento de gripes e resfriados e melhorar a digestão. Esta planta é muito aromática, sendo frequentemente encontrada em locais úmidos, à beira de rios ou riachos. O poejo possui aroma intenso e penetrante, por ser adstringente. Contrai os tecidos e tende a secar as mucosas, quando em contato com a boca pode produzir sensação de aspireza. O seu nome científico é menta pulégion e pode ser comprado nas lojas de produtos naturais, feiras livres ou farmácias de manipulação. Para que serve o poejo? As propriedades do poejo incluem sua ação digestiva, estimulante, tônica, estomacal, sudorífera, adstringente, imenagoga, febrífuga, antiinflamatória, espectorante, carminativa, vermífuga e antisséptica. E por isso poderia ser utilizada em diversas situações, como por exemplo, combater gripe e resfriado, aliviar a tosse, combater a falta de apetite, melhorar a digestão e aliviar os sintomas de má digestão, reduzir os sintomas de azia, combater parasitas intestinais, aliviar a febre. Além disso, tem sido demonstrado que o óleo essencial do poejo poderia servir como pesticida, podendo também ser útil no controle de crescimento de fungos, bactérias e parasitas em plantas, por exemplo. Apesar das diversas indicações, o poejo só deve ser utilizado sob indicação do médico ou do fitoterapeuta e não deve substituir o tratamento indicado, sendo apenas um complemento. Como usar o poejo? Poejo pode ser consumido na forma de chá, que pode ser feito com as suas folhas, talos e flores, mas também pode ser utilizado na culinária para temperar pratos salgados, como pratos de peixe, açorda, infusão, licor, azeite aromatizado, em pratos de carnes e também pratos doces, como pudim, torta, compota e na salada de frutas. Como fazer o chá de poejo? Para fazer o chá de poejo, basta colocar 10 gramas de folha em uma panela e cobrir com 200 ml de água fervente, abafar até amornar, coar e beber a seguir. Tomar de 2 a 3 vezes por dia. As folhas esmagadas podem ser usadas para aplicar em feridas, para atuar como refrescante e antisséptico. As folhas esmagadas atuam como repelente natural, afastando mosca, mosquitos, formigas e traças. Efeitos colaterais e contraindicações do poejo. Os efeitos colaterais do poejo estão relacionados com o consumo em altas quantidades e que pode resultar em sintomas leves, como dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, e sintomas mais graves como convulsões, alterações no fígado, alterações respiratórias e aborto, quando consumido no início da gestação. Poejo está contraindicado para crianças menores de 12 anos, mulheres grávidas e para pessoas que possuem problemas renais. Atenção, é importante usar qualquer planta medicinal sob orientação de um médico, fitoterapeuta ou de um profissional da saúde com conhecimentos específicos em plantas medicinais. Algumas plantas podem ser contraindicadas para grávidas, crianças ou para alguns tipos de doenças. Por isso, não tome nada sem seu médico saber. E aí, gostou do vídeo? Diga nos comentários qual a próxima planta medicinal você quer saber os efeitos medicinais aqui no nosso canal. As informações desse vídeo são do site Tua Saúde. E eu vou ficando por aqui. Valeu, meus queridos terráqueos. Fiquem com Deus. Fui!